Bem, nesta última semana, Caratinga recebeu a 61ª plenária do Orbis Clube do Brasil. Foi sediado pelo Orbis Clube de Caratinga, que fica localizado aqui no centro da cidade, e o resultado dos trabalhos são esses que vocês estão vendo aqui na mesa. Quem vai falar um pouquinho de todo esse trabalho, de todo esse reconhecimento, é o presidente da instituição, Carloto Soares. Carloto, pelo visto, o trabalho continua sendo bem realizado e dedicado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa semana de festividade que aconteceu, inclusive com vários convidados, inclusive com música também. Fala um pouquinho do que aconteceu. Sim, o resultado da 61ª reunião plenária de Orbis do Brasil, realizada em Caratinga, pelo Orbis Clube de Caratinga, o resultado foi positivo. Foi uma semana exaustiva para a nossa turma, que nós somos 17 pessoas, onde nós nos desdobramos para receber da melhor forma possível os plenaristas, que saíram tanto lá do Rio Grande do Sul, como chegou São Paulo, Brasília, Uberaba, Guaíra, Teixeira, Simonésia. E até de governador Valadares nós tivemos a presença do Júlio Avelar, que hoje ocupa um cargo na Câmara Municipal, como ele é presidente da Câmara Municipal, onde um dia foi orbiando também e veio com o propósito de erguer o Orbis Clube de Governador Valadares, que foi muito importante para nós. Carloto, fala um pouquinho dos troféus adquiridos nessa plenária. O clube presta serviço à comunidade desinteressadamente, nós não fazemos nada para receber em troca. Mas o Orbis tem, por meta, em uma reunião plenária, doar aos clubes que participam mais ativamente os troféus. E o Orbis Clube de Caratinga, não pela primeira vez, mas já recebeu esse ano, novamente, os principais troféus. Bem, a secretária do Orbis Clube de Caratinga, Carla Gomes, ela adquiriu aí também, foi contemplada com uma medalha e um troféu, pelos trabalhos que realiza aqui no Orbis Clube de Caratinga. Carla, não é a primeira vez que você é contemplada? Qual é o sentimento e a importância de você ser reconhecida mais uma vez? O sentimento é de gratidão. Eu, quando firmei um compromisso de ser Orbiana no Orbis Clube de Caratinga, eu firmei um compromisso com o meu padrinho, que hoje é falecido, Hélio Monteiro, que quando me convidou para fazer parte desse clube, que eu fui nascida e criada aqui, ele me pediu para que me dedicasse ao máximo ao clube, para que o clube sempre se fortalecesse e crescesse. E todas as vezes que eu ganho esse troféu, eu ganho em nome de todos os meus 17 companheiros, em nome do meu clube, mas principalmente eu dedico esse troféu a ele e a minha emoção é dele por tudo que ele representa para mim na minha vida e o que ele representou para o Orbis Clube de Caratinga. Há pelo menos 47 anos o Orbis Clube de Caratinga realiza esses trabalhos sociais dentro da cidade e da região. O Carlotto estava me falando que em setembro agora ele entrega o cargo da presidência e agora essa responsabilidade ficará a cargo de Adriano Soares. Adriano, a gente está aqui na sala, no escritório do Orbis, e está vendo que o escritório é bem reconhecido. Você está preparado para assumir essa responsabilidade? Com certeza, a responsabilidade é grande, o fardo é pesado, mas são muitas pessoas para ajudar a carregar. somos poucos, vamos dizer, 17, mas que fazemos um trabalho extraordinário na nossa região e com certeza vou tentar fazer com o apoio de todos aqui um excelente trabalho, pelo menos para poder ajudar um pouco mais a comunidade, a pessoa carente, a quem mais necessita na nossa região. Carlotto, as considerações finais, os agradecimentos, quem você gostaria de estar parabenizando? Eu, inicialmente, agradeço a Deus por ter nos dado condição e saúde de realizar o evento. Agradeço a Docton e aos meios de comunicação de Caratinga que nos apoiaram durante o evento e mesmo antes do evento, em todas as circunstâncias que o Orbis participa. Agradeço aquelas pessoas que nos ajudaram, não vou citar nomes para ficar, são muitos que nos ajudaram, às vezes patrocinando uma faixa, um banner. Então, agradeço de coração a todas as pessoas, as entidades que participaram junto com a gente para ver o que o Orbis faz, o que o Orbis deixa de fazer. E nós estamos aqui, vamos continuar, se Deus quiser, com a direção nova agora em setembro, o Adriano assume, nós estamos junto com o Adriano, nós estamos junto com o Orbis Clube de Caratinga e com os Orbis do Brasil também.